Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Tanta dor causei ao ignorar O clamor tão alto a implorar Para eu enxergar de onde ele veio Não tem outro jeito para eu entender Ao calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés Poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Mas Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos Ou nu e te vestimos Quando te vimos enfermo Ou na prisão e fomos ver-te Quando Senhor Quanta dor deixei de aplacar Quanto amor deixei de entregar Para eu enxergar de onde ele veio Eu preciso olhar com o olhar da fé Se eu calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés Poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Se eu calçar as sandálias do meu irmão Se eu calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés Poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Que meu cego egoísmo não me deixa ver Em verdade vos digo que Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos A mim o fizestes